com uma nova entrega de equipamentos para o Corpo de Bombeiros de nossa cidade. O deputado Bruno Ganei entregou nesta terça-feira uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros de Indaiatuba. O veículo no modelo S10 servirá para ampliar os atendimentos da corporação na cidade, incluindo assistência aos animais. O investimento, superior a R$ 200 mil, foi feito através de recursos enviados pelo deputado à cidade de Indaiatuba. Na cerimônia, Ganei reafirmou o compromisso de destinar emendas aos bombeiros da cidade todos os anos. Estiveram presentes na entrega das chaves os vereadores Ricardo França e Ana Maria. No ano passado, Ganei entregou diversos equipamentos para os brigadistas, entre proteção e desencarceradores usados em acidentes de trânsito.